Eu sou nordestino da região extremo sul do estado da Bahia Autodidata, semi-analfabeto, porém com uma capacidade criativa Em Brasília suprimiram a carroça do catador Trocaram a simples carroça por outra movida motor A música composta pelo baiano Benivaldo Neres da Paixão fala sobre o trabalho dos catadores de materiais recicláveis As dificuldades das associações foram retratadas em um projeto composto por 15 músicas de autoria própria A ideia é gravar um CD com elas e com o retorno investir na Recuper Lixo em Jardim Tropical na Serra, onde o cantor, compositor e poeta trabalha há mais de 7 anos Em Brasília suprimiram a carroça do catador Trocaram a simples carroça por outra movida motor A canção que leva o nome do futuro CD se chama Carroça Movida Motor A letra faz uma crítica à proibição da circulação dos carroceiros em algumas cidades que somente podem trabalhar com triciclos O compositor pensou em tudo, até nome artístico ele tem A autoria das músicas são assinadas por Benigno Gentil Benivaldo saiu da Bahia quando tinha 33 anos de idade e foi para São Paulo Lá puxou carroça pelas ruas da cidade durante 4 anos Em 2008 veio para o Espírito Santo visitar uns irmãos e nunca mais saiu daqui Apesar de ter estudado pouco, ele se diz abençoado porque aprende as coisas com facilidade E é o amor pelo trabalho que faz que o motivou a criar o projeto Carroça Movida Motor Porque o projeto, ele não é apenas de coletar e vender material Ele precisa ir além disso E se ele não ir além disso, a gente não sai disso E para sair a gente tem que mudar Se a gente fazer a mesma coisa o tempo todo e querer obter resultados diferentes, a gente não vai conseguir E o trabalho do catador-compositor agrada muito os colegas de trabalho Alegra, quem está triste fica alegre É muito feliz, ele canta, aí talvez chega um que está triste e fica alegre Os amigos incentivam e gostariam de ter logo o CD em mãos A gente quando parte para uma coisa, a gente tem que entrar de coração aberto Lutar sempre para ver se vai dar certo, não tem? Igual ele está lutando, eu acharia que ele tem mesmo que correr atrás do objetivo dele Enquanto o sonho não se realiza, Benivaldo faz um pedido É que houve diminuição no material coletado pela associação Hoje o volume de material é muito pequeno Nós perdemos algumas empresas Inclusive o material que mais vende, que é o prástico mole Vinha de umas seis fontes Hoje nós temos apenas três fontes que fornecem esse material Perdemos três E as famílias passam dificuldade, então? Aí a gente passamos dificuldade juntos Então tem que aumentar o volume para poder a gente conseguir, de fato, absorver mais pessoas Sem fins lucrativos é a associação na qual Benivaldo trabalha E é também o projeto dele de gravar um CD O artista Benigno Gentil tem projetos pessoais Mas decidiu investir primeiro naquele que vai ajudar os colegas O que o senhor espera? Vai sair esse CD ou não? Eu espero que dessa vez saia Em Brasília suprimiram a carroça do catador Trocaram a simples carroça, o outro a movida motor Trocaram a simples carroça, o outro a movida motor